A gente mata as vestidas em verde Ai que lindo Gente, vocês já viram a capa? Vocês já viram o disco? Cadê o Fernandinho? Fernandinho, mata as meninas em casa Olha que fofa Bárbaro Qual dos dois que estava difícil de entrar na calça? Eu Era você, por quê? O que que é? Engordou, lavou a calça, encolheu Sofreu a contusão no joelho Sofreu Mas está tudo bem Tudo lindo Graças a Deus Gente, eles estão cada vez mais bonitos, né? Vamos cantar? Vamos cantar Qual é a primeira música? É, música Dor de Amor Não Tem Jeito Dor de Amor Não Tem Jeito Leandro e Leonardo Você fugiu das minhas mãos E mergulhou em outras paixões Deixou pra mim a solidão E mesmo assim, meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que eu te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me entendi, meu coração Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do vento Onde amor não tem jeito Eu sei que eu te amo Tentei te trocar por alguém Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do vento Tem dor de amor Tem dor de amor Não tem jeito Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas O professor da notícia popular Ligou pra minha casa Que queria saber Se fui eu que pedi Pra vocês fazerem uma música Pro Ayrton Senna Essa música Ela foi a última música Que pintou no repertório Do Leandro Leonardo Já tava quase que pronto Apareceu novamente o César Augusto Fiz uma música pro Senna Que é uma coisa maravilhosa Não é uma coisa apelativa A música fala realmente O que ele foi na vida O que ele representou Pro Brasil O mundo Dentro da música O contexto da música Tem frases maravilhosas Que é essa aqui Cavaleiro do Asfalto Cavaleiro do Asfalto José Pereira e João Gabriel É isso aí Agora fica quietinho Você pensava em seu marido Mas o nosso passarinho Foi correndo Foi correndo Foi correndo Foi tão longe o menino Era um rei Parecia A própria simplicidade Dividia o que tinha Era feito de bondade Cavaleiro do Asfalto Dono da velocidade Quem te trouxe foi o vento Quem levou foi a saudade Hoje embora nas estrelas Onde as dores são perigadas Ele não fazia tipo Ele não fazia cena Cena Ele não fazia cena Cena, 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 cena Ele não fazia cena É sujeito Ele não fazia sense É oque Ele não fazia verdade O papel Cavaleiro do asfalto, dono da velocidade Quem te trouxe foi o vento, quem levou foi a saudade Hoje moram as estrelas, onde as flores são pequenas Ele não fazia ti, ele não fazia cena Cena Ele não fazia cena Cena, cena, cena Ele não fazia cena Cena Ele não fazia cena Cena, cena, cena Ele não fazia cena Cena Ele não fazia cena Cena Ai que linda a música gente Ai que saudade dele Que lindo É lindo Cantem muito isso O país inteiro vai cantar Assim a gente te mata um pouco de saudade dele É verdade Gracinha de pessoa Então perguntei Se você foi proibido de falar Não é que o Leonardo ta deixando eu falar hoje Pega o dedo Pega o dedo Pega o dedo Pega o dedo Não foi proibido de falar nada Ele ta com o joelho machucado Tô deixando ele falar hoje Você ta com o peninha né Com o peninha Ta com o joelho machucado Mas olha o disco ta lindo Vocês ta umas gracinha Adoro vocês Sucesso O disco Vai vender as pampa Muito obrigado a você Um grande beijo Um grande beijo São vitório maravilhoso Beijo Lindo Tchau Lindo Tchau